O incêndio do Museu Nacional, com certeza, foi o momento mais triste da minha vida. Várias pessoas entraram no palácio tentando, todo mundo arriscando a vida, porque a gente sabe da importância do patrimônio que tem aqui. O patrimônio que nós temos aqui não é só da nossa área, da paleontologia, não é só do Brasil, é do mundo. Da mesma forma com que a gente retirou todo o material, por exemplo, paleontologia, a gente retira o material da rocha, que está lá na natureza. Agora, de certa forma, eu estou fazendo um trabalho similar nesse processo de resgate aqui do acervo do Museu Nacional. A cada dia a gente comemora uma descoberta nova. O que eu espero é que a gente consiga recursos, existe uma mobilização para poder restaurar esse prédio e que depois ele volte a ser o Museu Nacional.